E vocês aí não esqueçam que o Paridão tá rolando, tá, gente? Amanhã tem eliminação, mas o voto é pra quem você quer que fique. Não pira, tá? Pelo amor de Deus. Por favor. Vota no Michael achando que é pra sair. Agora. Eu lembrei de uma coisa. De quem você não gosta? É, tipo, não é que eu não goste, é só uma situação específica que uma menina, que eu não lembro o nome, falou Mike. A Vanessa Lopes. Vanessa Lopes. É. É, eu, eu falo, eu sempre falo Mike. Sempre falo Mike. Eu ligo o Mike, não sei o que, bababá, então. Fala Mike. É, aí criticaram, eu fiquei, eu tomei as duas. Ah, o Mike vai com ele? Aí, ó. Vai com o Mike? Ah, o Mike vai com ele? Vai com o Mike. É bonitinho falar Mike. Então, eu tava assistindo o programa na minha casa, né? Eu pensei na hora também, falei Mike? Aí a minha mãe falou, depois eu falei assim, não, porque a gente, normalmente a galera que trabalha na televisão fala Mike. Com o microfone. Aí a minha mãe falou assim, mas ela está correta, porque Mike é microfone, em inglês é microphone, então é Mike. Eu falei, mamãe, a gente mora no Brasil, mamãe. Aí só um minutinho, né? Mas a gente entendeu, tá? Então, o Defante está torcendo para a Vanessa Lopes, tá, gente? Eu sou Mike, eu sou Team Mike. O Defante é Team Vanessa. Bom, entrar na casa mais vigiada do Brasil, BBB, é difícil. E também não é só para pipocas e camarotes. Vira e mexe, tem uma galera que trabalha na Globo que resolve o que? Se enfiar lá? É. Não é? Débora já é uma pessoa que entende desse assunto. Entrou lá. Olha aí, vamos ver quem visitou a casa. Gente, a gente tá... Vamos entrar tomando um café. Não vou andar, né? Tô chovendo. Eu pensei que ia pegar o sol, caí na piscina. Olha o Adriano, coitado. Queria a Débora, aí você viu as coisas. Olha aí, tem muitos aqui, eles são meus baixinhos. Eu vi, né? É o Gabé? Hã? Era o Gabé? Era um que é artista clássico. Não, tô confundindo. Ai, é vilão do BBB1. Aqui não tem câmera nenhuma, né? Debaixo do dedão. Entendi. Olá. Eu tô aqui mesmo, né? Ai, 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 ai. Me sentindo sendo eliminada. A eliminação. Ali já tava oito episódios, oito temporadas curtindo o programa, né? Oito temporadas curtindo. Eu pedi pra entrar. Ah, queria muito ir um dia, passar um dia. Aí o Boninho falou, vou te botar pra vender lá no mercado. Se eles comprarem. Mentira. Quase que não compraram, porque eles estavam sem dinheiro. Mentira. Um almoço comigo, e aí eu passei 24 horas. Eu não sabia, tinha sido assim. Foi assim. A gente entrou no programa dez anos antes da minha edição, Defante. Eu entrei no dezoito, ela entrou no oito. É isso. Perdi essa oportunidade. Mas tudo bem, já fui na casa da Débora, de amiga, não preciso disso. É isso. Eu já tô bem, tá tranquilo. Entendeu? Entendeu? Entendeu?